O Xumaré, lelele maré, O Xumaré, lelele, O Xumaré, lelele maré, O Xumaré. Nossa terra tem cruzeiro, tem canto e sabiá. Tem também testemunho dos negros que souberam em renúncia, com vigor, das algemas se libertar. Os filhos da África, por desígnios divinos, vieram a alma brasileira moldar, com mansidão, força e trabalho. Transformaram tortuosas linhas em redentora pedra angular. O colonizador dominou em hegemonia, fez comércio para muitas riquezas buscar. No vale das ganâncias se desequilibrou, para os combates e a morte encontrar. Em ruínas morais se perdeu a nobre casa de avisa, marcando com sangue e sofrimento desditas, reencarnatórias pueris. Sobre ombros flagelados e cativos, viu a África seus filhos chorar. Mas com os valores de Aruanda, os negros vieram no Brasil educandário, o amor e a humildade implantar. Olá, Cris, boa noite. Como está você? Está tudo em paz? Muito bom, meu amigo, muito bom poder retomar esse assunto do Brasil. Mas Elahá estava lendo esse capítulo da civilização brasileira e me chamou a atenção um parágrafo, logo na primeira página do capítulo, quando ele fala assim, Humberto de Campos fala, O atrito das raças dava em sejo aos quadros mais dolorosos e mais lamentáveis. A gente chegou a falar disso, porque não houve apenas a escravização dos negros. Os índios também foram muito perseguidos, foram muito oprimidos, apesar de toda aquela recepção amorosa que os portugueses tiveram. Você guardou essa impressão também logo desse comecinho? Sim, e percebi também uma coisa importante. No capítulo 5, o autor faz uma alusão ao fato de que o dinheiro, a riqueza, a prosperidade de Portugal subiu à cabeça e eles passaram, então, a explorar os índios, a explorar os negros, numa condição de que eles estivessem em uma espécie de superioridade. Isso aparece no capítulo 6 e justifica as ações da coroa, no sentido de promover a escravidão e tudo mais. Mas, no capítulo 6, ele coloca uma segunda razão para isso acontecer. Ele não se refere à coroa, ele não se refere à riqueza, ele diz o seguinte, e faz bastante sentido, que quando a nação brasileira começava a se construir, ou seja, a civilização brasileira começava a se fazer, qual era a qualidade dos portugueses que para cá vieram? Então, ele lá faz alusão de que os homens que vieram para cá não eram agricultores, não eram colonos, não eram pessoas interessadas em realmente desenvolver uma nação, eles não tinham ideais superiores. Os homens designados pela coroa portuguesa, nessa primeira metade do século, segunda metade já do século XVI, eram os degredados, isso vinha para cá em forma de punição. Então, as pessoas cometiam um crime, ao invés de serem mortos, ao invés de sofrerem punições físicas severas, eles pegavam uma pessoa lá em Portugal, davam um control X na pessoa lá e davam um control V no Brasil. Então, olha a qualidade dos indivíduos que vieram para cá. É como se você pegasse, de repente, a pior camada da sociedade, os mais violentos, os mais agressivos, os mais desonestos, os mais bandidos, realmente os inservíveis do ponto de vista social, aqueles que apresentavam graves deficiências de caráter, as pessoas que possuíam inadaptabilidade de viver numa sociedade, porque não cometiam delitos pequenos, que justificassem uma punição e depois voltaram à sociedade, mas, eu poderia dizer, os incorrigíveis, na visão deles, manda para lá. Então, olha o naipe de indivíduos que nós recebemos aqui. Então, eles queriam explorar a terra, tiraram para o Brasil, sugaram o que tinha, e exploraram os índios. Eles não tinham uma perspectiva humanista, eles não tinham um sonho de fazer aqui um local bonito. Aqui é o meu degredo e eu vou devolverem a agressividade, a agressividade para receber. Então, isso, de certa maneira, desenha um pouco do perfil de violência que acabou se assentando sobre as terras brasileiras, não que isso tenha sido assim desenhado, mas porque a coroa portuguesa não leu nessa oportunidade que lhes era oferecida a chance de construir um local de paz, mas mandou o que tinha de pior para construir o Brasil. E esse período, Elahá, foi um período muito inóspito, muito rústico. Era difícil viver aqui no Brasil. Inclusive, no começo, logo exatamente tocando nesse ponto que você abordou, Humberto de Campos fala Portugal ainda não se decidira a destacar os seus elementos mais valorosos para virem para cá, povoando a colônia, preferindo enviar-lhe criminosos e homens sem escrúpulos. É assim que Humberto de Campos qualifica esses elementos que vão povoar, nesse primeiro momento, a terra brasileira. Então, faz muito sentido o processo exploratório que vai acontecer. Exatamente. E o que acontece é que nessa conjugação de situação belicosa mesmo, os índios acabam se retraindo para o interior, para os sertões, que muitos historiadores gostam de falar, os sertões. Então, os índios acabam por buscar novas terras, buscar novos locais, e o homem branco, esse homem branco, sem escrúpulo, que passa a habitar aqui a colônia, na sanha de poder, na sanha de controle, passa a perseguir os índios, passa a caçar os índios, para que eles pudessem prestar trabalho braçal a eles. Inclusive, é recuperando... Os invasores. Os invasores. E recuperando um pouco dessa tendência cultural portuguesa, lembrando um pouco a advertência do plano espiritual, nós sublinhamos isso, eu acho que na live passada, Portugal, que sempre foi reconhecido como um povo trabalhador, um povo dedicado, que não media esforços para realizações, se embruteceu, se deixou vencer pela preguiça, a partir do momento que começa a enriquecer com a navegação marítima. Então, o trabalho... Foi você mesmo, Elahá, que citou isso. O trabalho passou a significar coisa menos nobre, e o nobre se deleitando no ócio, fazendo com que o outro trabalhasse. Mas essa era uma característica da Europa, muito comum. Os nobres não trabalhavam, os sacerdotes não trabalhavam, mas os plebeus eram encarregados de sustentar a todos. Então, uma das razões da Revolução Francesa lá na frente vai ser exatamente esse desequilíbrio social promovido pela exploração que as classes dominantes exerciam sobre os plebeus. Então, isso, de certa maneira, vai dar aso para a ocorrência da Revolução. Mas eu queria destacar uma coisa que não tem nada a ver com o que a gente está falando, mas você citou, e eu vou aproveitar e comentar. O Brasil possui seis línguas tupi. Eu não vou lembrar todas, mas é tupi-guarani, tupi-anhambê, tupi-ariqueme, tem seis tupis. Cada lugar do Brasil tem um tupi diferente. Você vai em Minas, aqui é tupi, não sei o quê. Você vai no Nordeste, tupi e tal. Cada região do Brasil houve o aprimoramento de um tupi. Aí tem uma característica. No estado de Rondônia, no meu estado, os seis tupis estão presentes. É o único local do território nacional em que todas as línguas tupi estão presentes. E o... Miscigenou. Miscigenou aí. Miscigenou aí. Sabe por quê que aconteceu? Por isso que você falou. O homem europeu foi tangendo o índio e ele foi invadindo o território. Ele entrou no sertão. Os homens foram atrás, eles foram se encastelando. Rondônia foi a última fronteira. Foi o último lugar onde eles se refugiaram. Foi o local que, por último, se desenvolveu. Então, quando aconteceu a chegada da chamada civilização em Rondônia, as seis línguas estavam todas comprimidas aqui, escondidas em Rondônia, alterando condições de convivência muito fortes, porque a questão de territorialidade deles é muito forte. Então, é assim, olha, eu sou inimigo da tributária, que eles brigavam entre si. Mas, em virtude do que está acontecendo, vamos ter que fazer um pacto de paz e conviver nesse espaço de Rondônia, porque é o único que sobrou, porque o homem europeu entrou e tomou conta de tudo. Então, a gente vai se esconder aqui, porque até agora ele não nos achou. Então, acho interessante essa movimentação linguística que os estudiosos vão fazendo e vendo as línguas tupi se encaminharem para o noroeste do Brasil e se esconderem em Rondônia até o último ponto, quando, de repente, aconteceu aí esse modelo. Então, aqui a gente tem muitas tribos indígenas de diversas etnias distintas e de diversas línguas diferentes. Elahá, você falou da sua terra, eu vou falar um pouquinho aqui do Rio de Janeiro, aconteceu uma situação bastante interessante, quase que mítica. Estou tirando essas informações de um livro que gosto muito, que é a História do Rio de Janeiro, escrita, por incrível que pareça, belamente escrita por uma jornalista estrangeira, Armel, daqui a pouco volta o nome dela, editado pela editora Grifos. E ela faz um recorte histórico em todo esse período colonial, início da ocupação europeia no Brasil. E ela fala que a legislação colonial, ou seja, as regras que viam de Portugal para o Brasil, instavam os portugueses que evitassem qualquer violência contra os índios. E aí a gente sabe que, historicamente, os jesuítas também foram grandes parceiros dos índios, dos indígenas nesse processo de proteção para aqueles índios, e aí vale essa ressalva, para aqueles índios que já estavam catequizados, que já haviam se classificados a esse processo de adaptação a culturados. Então, essa legislação colonial portuguesa estimulava que os portugueses respeitassem os índios, respeitassem as suas liberdades, e os índios das aldeias continuavam essenciais para esse processo de colonização. O reconhecimento da terra, não é? Exatamente, porque eram eles que produziam os víveres, que eram abatidos para alimentação, forneciam tropas em casos de conflitos, quer dizer, os índios participavam junto com os portugueses nos combates, daqui a pouquinho a gente vai falar dos invasores, o tempo aí é importante, e aí era interessante, porque aqueles que se submetiam a esse controle europeu, eles chegavam a receber terras, imagina a ironia, recebiam terras e recebiam o salário, recebiam o salário. E aí temos no Rio de Janeiro vinculado de uma forma bastante próxima à tribo temiminóis. Os temiminóis eram rivais dos tamoios, que é outra etnia, que daqui a pouco vai entrar. E vai entrar também no processo de fundação da cidade, inclusive do Rio de Janeiro. Então, tínhamos os temiminóis. E Araribóia, que era o chefe tribal dos temiminóis, se aculturou tanto, se aproximou tanto dos portugueses, que ganhou um nome português, virou Martim Afonso. E Araribóia, após os combates, após os portugueses saírem vitoriosos, dos combates contra os franceses, que eram parceiros dos tamoios, esse Araribóia, esse chefe Araribóia, ele foi convertido ao cristianismo, ganhou o nome de Martim Afonso, acolheu a relíquia de São Sebastião, que eu vou te pedir para te explicar essa história aí de São Sebastião, que tem um vínculo muito grande com a cidade do Rio de Janeiro, e recebe do rei Sebastião de Portugal uma sesmaria, uma sesmaria hoje conhecida como a cidade além da Bahia, a cidade de Niterói, e também recebe uma pensão e uma comenda da Ordem do Cristo. Imagina isso, um chefe temiminó, que vira tudo isso, agora um donatário de uma sesmaria, além da Bahia de Guanabara, uma cidade bastante aprazível aqui no Rio de Janeiro, terra do nosso saudoso e querido Raul Teixeira. É muito interessante. É interessante, não é? É muito interessante isso, essas movimentações. Mas vamos lá para o nosso momento histórico que a gente tem para trabalhar. Nós estamos agora na segunda metade do século XVI. Nós já passamos a primeira metade do século XVI, descobrimento, passamos, primeiro, pela formação da Escola de Sagres, passamos pelo descobrimento, passamos pelas expedições que vieram para cá, Duarte Coelho nas suas expedições, a chegada dos primeiros governadores, o primeiro deles, que foi Tomé de Souza, que trouxe na bagagem Manuel da Nóbrega, o segundo, Duarte da Costa, que trouxe na bagagem José de Anchieta. Então, os dois primeiros governadores chegando, trazendo esses expoentes da religião que se assentaram no país no finalzinho da primeira metade e no comecinho da segunda metade do século XVI. A nossa conversa de hoje vai pegar daí para a frente, porque o que vai acontecer? Durante o período de regência do segundo governador-geral, que é Duarte da Costa, vai acontecer uma aproximação da França em relação ao nosso território. Não é que os franceses tenham decidido vir só nessa hora, eles já estavam vindo aqui, eles já estavam bicando a costa brasileira fazia tempo, porque eles acharam que foi muito ruim o tal do Tratado de Tordesilhas que dividiu em dois, dividiu em dois, para cá Portugal, para lá Espanha, pronto, acabou. Aí ela diz, ei, e eu, papai, como é que eu fico? Vocês dividiram entre vocês dois e eu, França, não vou ficar com nada? Negativo. Eu quero um pedaço. Essa partilha aí desse Tratado de Tordesilhas não está com nada. Eu vou criar confusão. Eu vou criar confusão. E aí eles decidem ficar na costa brasileira, tirando o pau Brasil, eles não respeitaram a, digamos assim, soberania portuguesa, que nem existia de fato. Uma costa desse tamanho, Portugal, coitadinho, com as suas embarcações para lá para cá, mas nunca consegui tomar conta num território desse. Então, os portugueses ficaram tirando. E daí, num certo momento, nessa segunda metade do século XVI, eles começam a se aproximar da Baía de Guanabara, a que eles fazem uma espécie de fortificação. Na época, eles davam um nome diferente para porte, chamavam de freguesia. Quando fala freguesia, é uma fortificação, é uma fortaleza pequena, um trequinho para se defender militarmente. Eles montam uma freguesia ali na Baía de Guanabara e se estabelecem como França. Chegam até nome. Eles dizem que o nome dessa região é França Antártica. A França Antártica era essa região aqui lá do Rio de Janeiro. E eles usam de uma estratégia muito interessante. Eles são muito benevolentes para com os índios, eles não são agressivos, eles conquistam os índios. Tem um personagem muito importante chamado Villegagnon, que era o chefe dos franceses. Ele é muito habilidoso, muito político, então ele consegue ganhar os tamoios para ele. Ele vive em harmonia com os índios. Não, vocês não vivem em harmonia. Eu não quero o mal do que você. Eu vou perseguir vocês? Já não, mas eu vou ajudar. Vamos ter em parceria. Vocês me protegem, eu protejo vocês. Se as nações inimigas vierem, eu protejo vocês e vocês me protegem. besta o Villegagnon. E aí, eles estabelecem ali um espaço de razoável tranquilidade. E o pobrezinho do Duarte da Costa, o segundo governador-geral, está lá em Salvador e não tem fôlego para confrontar com a figura do Villegagnon. Villegagnon. Se eu for para lá, eu vou perder. Você entrar numa batalha para perder, é melhor nem ir. É melhor você se preparar, é melhor você se organizar, porque, se você for, você vai perder. Então, ele acaba não indo. Passa todo o governo de Duarte da Costa e ele não entra em confrontação com os franceses que vão se estabelecendo. Ué, não tenho nenhuma oposição, eu vou me enraizando ali. E aí é quando acontece a troca do governador-geral. Sai a figura de Duarte da Costa e entra o nosso terceiro governador-geral, Mendes Sá. Mendes Sá já veio preparado para o embate. Se você vai e você tem que tirar a França, ele vai extrair os franceses do reino de brasileiro. O jeito que você vai dar é problema seu, mas você vai tirar esses caras de lá. Lá eles não vão ficar. Dê seu jeito, carregue sua cruz, mas tire os franceses do território brasileiro. E ele entra em confronto e leva com ele um sobrinho chamado Estácio de Sá. Estácio de Sá, que viraria faculdade, viraria escola de samba, viraria bairro, viraria tudo no Rio de Janeiro. Aí Estácio de Sá, sobrinho de Mendes Sá, comanda os trabalhos de confrontação com os franceses. E aí, saem vencedor dessa guerra, mas é importante a gente sublinhar também, Elahá, que Portugal fica observando esse suposto controle francês, mas também muito do Rio de Janeiro, mas também muito incomodado, porque nesse processo a Bahia ainda era, digamos assim, o centro, a capital, a partir de onde todos os comandos emanavam. Mas existia na conjuntura geográfica, econômica desse período, o Estuário da Prata, onde ficava localizado esse Estuário da Prata, no Alto Peru, nas fronteiras brasileiras ao sul. E o governo português, estrategicamente, passou a entender, e Mendes Sá entendeu isso muito rapidamente, que o Rio de Janeiro era um ponto estratégico importante para que eles começassem a descer pelo litoral brasileiro rumo a esse foco econômico interessante, que era o Estuário da Prata. E o Rio de Janeiro passaria a ser um ponto estratégico muito importante para um travamento de contato com as supostas riquezas, e depois foram evidenciadas, do Estuário da Prata. Então, estava todo mundo de olho, todos os europeus que por aqui transitavam, os franceses, os holandeses, os próprios espanhóis, que já haviam recebido pelo Tratado de Tordesilhas a permissão exploratória daquela região do Estuário da Prata, eles começaram a se movimentar sedentos numa descida, numa caminhada para o alcance dessa região, que era uma região muito rica em ouro, em prata, em recursos naturais. Ou seja, eles queriam tirar a riqueza de lá do Peru atravessando os rios brasileiros para chegar ao litoral por dentro, pelo Paraná, São Paulo, Santa Catarina. Santa Catarina passando ali. E, inclusive, um território muito valorizado nesse período era Sacramento, se não me engano, porque não se usa mais esse nome, mas me parecia ser naquela época nomeado de região do Sacramento. E essa região foi foco de muita atenção dos europeus. Os franceses já estavam ensaiando o seu domínio aqui na Baía de Guanabara, até esse momento que surge no cenário, como você falou, Mendes Sá. E aí, eles convocam todas as cidades coloniais portuguesas à época para se unirem, formarem um batalhão, formarem um grupo para enfrentamento dos franceses. E a batalha é travada na Baía de Guanabara, com os tamoios apoiando os franceses contra toda uma coletânea de esforços contra os franceses. Só um parêntese, Cris, olha só o que acontece. Duarte da Costa, o segundo governador-geral, sabe que o Bileganion está implantado na Baía, em Guanabara. Mas ele não consegue sair de Salvador porque ele sabe que vai perder a batalha. Então, ele tem que esperar uma estratégia. E aí, essa estratégia vem com o Mendes Sá, que diz, eu não vou sozinho porque não sou doido. Se eu for, eu vou perder. Então, se nós somos portugueses e queremos defender o território para Portugal, nós agora vamos ter que nos unir como força única, como se fôssemos um exército. Então, todas as cidades que compunham o nascente Estado brasileiro se reúnem sob o comando dele e descem como se fosse um... Parece aquela cidade-estado da Grécia que desce Esparta, Atenas, Corinto, para defender contra um inimigo persa comum. Então, eles dão. Nós podemos até ter nossas diferenças, mas agora nós vamos nos juntar e a gente vai ter que expulsar esses caras. Então, o êxito da expulsão veio dessa ideia. Gente, vamos juntar todo mundo e vamos descer todo mundo. E aí, o que eu acho muito doloroso disso é os tamoios, porque eles estavam ao lado dos portugueses, dos franceses. Eles haviam até constituído uma confederação, a confederação dos tamoios. Uma coisa linda. Olha o que os franceses fizeram. Eu te falei, tem gente também do lado deles. eles pegaram os índios e disseram, olha, os portugueses exploram vocês, os portugueses, eles querem eu não quero, eu sou bonzinho, mas os portugueses são maus. E com essa conversa mole, ele foi juntando os índios dali, daquela parte. E as tribos, que em princípio não tinham vinculação, elas foram se juntando. os franceses, eles se escudaram atrás dos indígenas. E a composição da confederação dos tamoios foi exatamente a tecidura de uma estrutura de defesa que os franceses fizeram, usando os indígenas como guerreiros para lutar contra os portugueses. Então, assim, é um negócio meio louco, porque, assim, é um invasor usando os indígenas para combater um outro invasor. Quer dizer, olha, ele quer te invadir e quer te machucar. Eu vou invadir, mas eu não vou te machucar, então você vinha comigo. Naquela história, o inimigo do meu inimigo é meu amigo, eles, então, acabaram se juntando aos franceses e fizeram um exército até robusto. E Estácio de Sá não encontrou facilidade para vencer. As guerras foram muito renidas, com muitas perdas, muitas mortes. Foi bastante difícil a retomada da Baía de Guanabara para a mão dos portugueses. E nesse processo, ela há de retomada, após Portugal vencer as batalhas, inclusive uma das mais famosas se tornou a Batalha das Canoas, porque eles guerreavam em canoas. arco-flecha, lança, era aquela coisa corpo a corpo. É a Baía de Guanabara, infelizmente, se tingiu de vermelho, o sangue dos nossos irmãos, das mais diversas etnias, infelizmente. E aí, nesse processo, é interessante, e eu quero comentar um pouquinho aqui, a origem da palavra carioca. carioca, carioca significa branco, carioca, habitação, habitação do branco, porque os portugueses, eles, ao vencerem a batalha, decidem fincar, estacas, digamos assim, no Rio de Janeiro, fundando a cidade do Rio de Janeiro, em três, em primeiro de março de 1565, foi a fundação da cidade do Rio de Janeiro, deixando na praia do Flamengo, ali na enseada do Pão de Açúcar, na praia do Flamengo, uma edificação militar, uma cabana, com poucos soldados. e esse ponto, essa referência, passou a ser chamada pelos indígenas de carioca, onde o homem branco fez a casa do branco. A casa do homem branco. A casa do homem branco, daí porque o nome carioca. E as primeiras, o primeiro processo de ocupação, ele começa a se espraiar a partir dessa praia do Flamengo, dessas imediações do Pão de Açúcar, exatamente ali onde a Baía de Guanabara é belíssima. A gente passa ali e não sabe das marcas de sangue. Exatamente. Que a nossa história dali possui. Exato. Tem um... Pode falar, Elahaca. Quero te ouvir. Eu sou sincero em dizer, eu sinto tanto assim quando eu imagino os índios sendo mortos pelos invasores que estavam se espalhando sobre seus territórios e usando para os seus combates. E quantas e quantas vidas foram perdidas ali, franceses, portugueses, por esse desejo de ter, de possuir, de ter o domínio sobre as coisas, de ter as traerras. como nós somos tão pequenos na nossa busca do que é importante, nós somos capazes de dar a nossa vida por um ideal que desde a vida nem é nosso. Nem vale a pena. E por essa sanha também, Elahaca, de poder, de riqueza, que se iniciou, a gente vai tratar disso mais lá na frente, que se iniciaram os processos das bandeiras, das primeiras bandeiras, dos bandeirantes, porque nessa busca pela interiorização, pela busca de novos escravos nos sertões do Brasil, esses bandeirantes partiram em missão para o interior, afastando-se um pouco mais do litoral na busca por novos recursos e recursos humanos também, infelizmente, para que eles fossem escravizados. Mas, sobre esse capítulo das batalhas sanguinolentas da Baía de Guanabara, Ismael, ele se debruça sobre esse fato. antes que você conte essa parte do escritório, quero só resumir assim, que aí os franceses foram expulsos, e disseram, não, mas a gente não vai desistir, vamos para o canto. Aí eles foram e se instalaram no Maranhão. Eles fazem uma segunda tentativa de tomar o Brasil na região do Maranhão. Ali na região de São Luís houve uma presença também francesa, por isso que é Luís. aí eles ficam ali durante um tempo. E aí os portugueses expulsam os franceses de novo. Aí o que vai acontecer quando eles são expulsos de lá de São Luís? Eles estavam, eles já tinham criado uma outra França, a França equacional, do equinócio, o equinócial, a França equinócial, ali do equinócio. Então eles já tinham vindo da França Antártida, não deu, aí vieram para cá, tentaram, não deu. Aí esses portugueses não trabalham para nós, mas nós vamos desistir, não. Aí sabe para onde eles foram? Guiana Francesa. Lá ninguém expulsou, eles ficaram. Então, de onde surgiu a Guiana Francesa? Observem que ela é na sequência, ela faz fronteira com a Mapá, com a minha terra. A Guiana Francesa foi a terceira tentativa de implantação da França no território americano. Lá vingou, porque os portugueses não criaram confusão, eles estão até hoje, continua sendo colônia francesa até os dias atuais. Os franceses, né, lá, foram muito insistentes, eles queriam ocupar alguma coisa no Brasil. Inclusive, lendo esse capítulo, eu me lembrei de uma insistência francesa após esse episódio da invasão da Bahia, a ocupação da ilha de Villegagnon, enfim, depois deu todo esquecimento das batalhas de Mendes Sá, os franceses em 1710, se eu não me engano, e aí a gente já está falando do século XVIII, mais lá na frente, enviaram um corsário chamado Duclerc, e ele já, experiente pela própria história, ele procura novamente invadir a cidade do Rio de Janeiro, ocupar a cidade do Rio de Janeiro, e aí em missão oficial, porque era um corsário, ele não tenta entrar na cidade do Rio de Janeiro pela Bahia de Guanabara, ele percebe que poderia pegar os portugueses no contrapé a partir do momento que ele aporta naquela região de Angra dos Reis, Paraty, e vai fazendo o caminho por dentro, então ele, a primeira invasão de pirata, de corsário por terra, ele faz uma invasão por terra, e aí é um episódio muito interessante que a história registra também, que quando eles alcançam a capital, o centro do Rio de Janeiro, e aí eles estão chegando da região de Angra dos Reis, durante longos dias de caminhada, a própria população do centro do Rio de Janeiro recebe esse grupo do Duclerc, habitantes comuns, não se fez nenhum batalhão para a contenção dos soldados franceses, os habitantes comuns do centro da cidade se reúnem e começam a atacar os franceses com todos os recursos que tinham, instrumentos de carro, terra, pau, óleo quente, e saem jogando das janelas coisas sobre os franceses e vencem. Então, é a primeira grande junção de interesses daqueles que já habitavam o Rio de Janeiro, os próprios cariocas unidos, fazendo aí uma barreira contra a invasão francesa. Interessante, não é? E eles, só para quem está nos assistindo, a diferença entre pirata e corsário é que o pirata rouba para si e o corsário rouba para a coroa e está a serviço do rei explorando outras nações. Mas eles têm um período antes de serem vencidos em que eles fazem um cerco ao rio e eles exigem um pagamento de um valor e a coroa tem que pagar. Eles conseguem um êxito durante um período e depois eles perdem, aí são vencidos e eles vão desistir desse negócio e isso aí já dá problema. Mas vamos falar do espiritual. Cadê Ismael? Ismael fez o quê? Foi tirar férias? Onde estava Ismael enquanto os franceses estavam por aqui? Como foram as mobilizações espirituais durante esse período da ocupação francesa no Brasil? Primeiro, Humberto de Campos nos dá notícias e aí é uma fofoca espiritual, que Estácio de Sá após a sua desencarnação ele retorna, ele continua vinculado a Ismael no planejamento estratégico superior para a nossa nação, para o nosso Brasil e ele, algum tempo depois, segundo Humberto de Campos, ele tem esse seu processo reencarnatório realizado várias vezes em sequência no Brasil, mas uma delas como o notório cientista Oswaldo Cruz. Então, isso é uma revelação que o livro nos traz nesse capítulo sexto. Mais interessante que Ismael, claro, estava atento a todas essas movimentações, a todas essas ações fora do script, que não estavam previstas e muito menos organizadas pelo plano superior, e nos fala de um delineamento, de um projeto elaborado pelos espíritos superiores em relação à geografia e à verdadeira vocação das principais regiões do nosso país, levando em conta toda uma conjuntura geofísica. E Humberto de Campos nos cita inclusive os rios, São Francisco e Paraíba do Sul, dizendo que esses rios seriam literalmente, poeticamente, leitos de novas cidades, de novas civilizações, no sentido de sociedades que se formariam no entorno desses rios, com riquezas e convocações para povoamento dessa nação brasileira. Não é isso, Ilaha? E aí a gente volta a uma questão que a gente colocou na nossa primeira live, que o relevo brasileiro foi essencial para a interiorização que vai se seguir a essa discussão, porque a coroa espanhola encontrou um território interessante, Peru, Bolívia, Chile, Argentina, mas eles têm um pedaço de território plano e depois vem um território muito íngreme que dificulta a integração, que dificulta a miscigenação racial, que dificulta uma série de coisas, porque os índios dos altplanos não se misturavam com os outros que chegavam lá embaixo. Então, até o relevo das colônias hispânicas de certa maneira contribuiu para que houvesse mais dificuldade de integração. O território brasileiro, menos acidentado, permitiu que a gente fizesse a entrada nesse território. Tudo bem, houve equívocos, exploração, escravização do índio, uma ação muito predatória das riquezas brasileiras, mas o que eu quero aqui destacar é que essa horizontalidade do nosso território facilitou a miscigenação das culturas, dos povos e fazendo com que de maneira muito mais rápida a gente assentasse novos núcleos urbanos dentro do território brasileiro para dentro do interior. Vamos resgatar aqui algumas palavras de Humberto de Campos. Ele fala assim, junto do golfe enorme que seria e que é a cidade do Rio de Janeiro, a Baía de Guanabara, onde os contornos da paisagem assumem os cambiantes mais delicados e graciosos caprichos da natureza, traça a ele, Ismael, as linhas de uma urbe maravilhosa. Então, a gente tem o Rio de Janeiro exercendo um papel protagonista nesse planejamento estratégico, que será a sede do pensamento brasileiro, porque o Rio de Janeiro estava num processo preparatório, vivido, para, em 1808, depois, receber a corte portuguesa no Brasil, e aí começa todo o processo que culminaria no processo de independência do nosso país. Isso, e tem uma coisa, a motivação para a implantação de um núcleo específico no Rio de Janeiro é duplo, é garantir o acesso às riquezas que escoariam por essa região e impedir a implantação dos inimigos num local que era interessante do ponto de vista econômico. Então, eu tenho que sentar praça nesse lugar porque ele é economicamente interessante e tem outros interessados. Então, preciso me fortalecer aqui para evitar que os indivíduos tornam. E aí, Ismael fala que ele aproveita também os núcleos orientadores de Piratininga, São Paulo, e aí o Paraíba do Sul vai ter uma função importantíssima porque é justamente o Rio que vai provocar o desenvolvimento econômico entre Rio de Janeiro e São Paulo e depois ele cita São Francisco. As águas do Paraíba do Sul e as de todo o percurso do São Francisco ainda constituem roteiro singular onde se descobrem os característicos mais fortes do povo fraternal da terra do cruzeiro. Então, São Francisco também envolvendo essa questão mais da interiorização para o Brasil. Comece pelo começo. Pai do céu, dá-nos a sabedoria para buscarmos luz todo dia. Inspira-nos a buscar reluzir pelo simples e delicado gesto de servir. Ah, Jesus, sabemos que todo prêmio tem seu preço e por isso cá estamos começando pelo começo. Tu és nosso guia, modelo e irmão redentor. Ajuda-nos semeando-nos teu infinito amor. Aos que estiverem à beira do abismo, ajuda-nos a consolá-los levando o evangelho segundo o espiritismo. Aos perdidos nas teias do materialismo destruidor, permita-nos apresentar a gênese sob as luzes do consolador. A cada um que enxerga a vida sob uma ótica restrita, conduza-nos a todos na subida à tribuna do codificador, à revista espírita. Aos que veem vida e morte com desamparo e descrença profundos, ajuda-nos a elucidar o livro dos médiuns e as luzes da comunicação entre os dois mundos. Se as dúvidas sobre uma vida futura causam um sofrimento eterno, ensina-nos a trazer consolo e esperança pelas letras de o céu e o inferno. E, enfim, Pai, se conhecendo a verdade, somente ela nos libertará de cada redoma das trevas interiores, das imperfeições e ambientes constritos, que possamos semear a vida, trazer luz, reavivar a liberdade por meio do livro dos espíritos. Quando tantos enxergam apenas o mal e sua suposta força destruidora, lembremos de Jesus que falava dos escândalos ainda necessários. Os que ainda cometem estão ignorantes e contra a força do amor são reacionários, mas são chegados os tempos de oferecer-lhes o evangelho, a doutrina consoladora. Pai nosso que estás nos céus, santificado, seja vosso nome. É o hino que vibra e toca em nossa alma demonstrando sua imensa bondade, pois que teu reino está vindo sobre nós e sempre sendo feita a vossa vontade, o pão nosso, o trabalho de cada dia que ajude a saciar nossa fome. Ainda somos pequeninos, por isso, perdoa as nossas ofensas. O evangelho redivivo tem nos ensinado a perdoar quem nos tem ofendido e mesmo ante comentários de rudeza e horas duras e tensas. Não nos deixes cair nas tentações típicas de um filho pródigo ainda perdido. Mas livra-nos de todo o mal, educando-nos para vencermos o orgulho e o egoísmo, colocando sempre à frente Jesus e trabalhando incansavelmente pelo Espiritismo. Pai de infinita bondade, agradecemos por nos ter dado a tua paz, não aquela do mundo, mas aquela de quem trabalha, de quem faz. Que nos jardins celestiais onde os bons espíritos seguem a laborar, possamos nós estarmos um dia por nossas próprias mãos dedicar. Hoje aprendemos que fora da caridade não há salvação e que fé raciocinada é aquela que encara a razão. Conduza-nos por estes estudos sagrados e inspiradores a fim de encontrarmos alívio para todas as nossas dores. Aprendemos que pela oração podemos pedir, agradecer e te louvar, depois então de tantos pedidos, Pai amado, de fato estamos todos juntos neste intuito de te honrar e agradecemos pelo exemplo de luz do bom samaritano dedicado. Faz-nos ir para além da página escrita. Começar por si só já é experimentar o novo, já é ir além. Mas se a letra é morte e o espírito que vivifica, então sejamos mais que estudiosos, sejamos o verdadeiro homem de bem. Enfim, queremos agradecer a ti, querido amigo Jesus, obrigado por nos unir neste grupo que oferece uma mão que conduz, que entendamos com a real humildade que começar pelo começo não é outra coisa senão entender o básico que tanto se almeja e que amar ao próximo sempre será o meio de causar em Deus apreço, que assim o façamos hoje e sempre e que assim seja. o Bar� Música Música Obrigado.